Essa é a música mais longa da banda, né? Adoro essa música, gente, é um tesão Vamos tocar agora uma música em homenagem a um moço Cristiano, fale um pouco mais sobre isso A gente é um rapaz que tocava com a gente Um veado O seu nome é Marcelo e ele não gosta mais da gente Pederasta Paulo Cu Ele hoje mora como um indigente lá na zona leste de São Paulo E essa música é pra você, Marcelo, seu filho da puta Vai tomar seu cu Um, dois, três, vai! Vai ser Vai tomar o cu Pô, Marcelo, seu filho da puta Vai se fuder! Pra você, Marcelo Com todo o coração É zoeira, Marcelo Nós amamos o...